Chegamos aqui no Rio de Janeiro? Antes? Antes, chegamos no Rio de Janeiro. Saímos 8h40. É, chegamos cedo, chegamos no Rio de Janeiro. Olha só o caranguejo! É um caranguejo grande onde é. Aqui, olha o caranguejo ali. Não deu para ver, Daniel. Eu tirei foto. Filmou o caranguejo? Filmei! Olha aí, olha aí o mar. Tchau, tchau!